A Secretaria Municipal de Turismo e Esporte e Lazer disponibiliza um novo canal de informações sobre o destino Maceió, o Alô Turista. Agora, maceioenses e visitantes podem entrar em contato através do WhatsApp pelo número 829-8882-8140 e tirar dúvidas sobre pontos turísticos, hotéis, restaurantes e outras informações sobre a capital. O atendimento acontece em todos os dias da semana, das 8 às 14 horas. O Alô Turista conta com atendimentos de equipes especializadas aqui de Maceió. Além do WhatsApp, a Secretaria também conta com o número fixo 8233125803 com atendimento de segunda sexta, das 8 às 14 horas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas.